Depois de uma madrugada de chuva, os olindenses amanheceram com muita água nas ruas e avenidas. Segundo a PAC, o maior acúmulo de chuva foi nos bairros de Salgadinho, Peixinhos e Aguazinha. Veja aí como é que foi hoje cedo para a população em Olinda sair de casa. Após uma madrugada de chuva no Grande Recife, pontos de alagamentos já conhecidos causaram transtornos, principalmente aos motoristas que residem ou trafegam por Olinda. Na Avenida P.E. 15, em Ouro Preto, o canal que corta o bairro transbordou e invadiu a rodovia. Já no bairro dos Butrins, na Avenida Chico Saice, na ligação com a Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, o cenário é sempre esse quando chove muito. Por aqui, só veículos grandes passavam com tranquilidade. No bairro de Jardim Atlântico, mais transtornos. A conhecida Avenida Pedro Álvares Cabral, que já é pouco trafegada por conta dos buracos, estava cheia d'água. Do lado de Jardim Fragoso, dava para ver o outro extremo da avenida, que também estava alagado. Já na obra do canal do Fragoso, o nível da água ainda não alarmava pela manhã. Apesar de o bairro de Jardim Fragoso ter sido o que mais registrou índice de chuva em Olinda nas últimas 24 horas. De acordo com a APAC, foram 41 milímetros registrados aqui. Apesar disso, outras ruas do bairro também não registravam muitos alagamentos, se comparado às chuvas anteriores desse ano. Percorremos todo o bairro e a única via alagada foi a Avenida Maria Judite de Lins, que já faz ligação com o bairro de Casa Caiada. No bairro de Salgadinho, muitas ruas ficaram alagadas. A Valdemar Lima está inundada, mas não é só por conta da chuva. É que essa água fica acumulada aqui no inverno ou no verão. O mesmo cenário tem as ruas vizinhas, Cláudio Negro e Feira Nova. Mas nessas duas últimas, sol alaga quando chove. A situação é mais complicada na rua Feira Nova. Moradores dizem que ela ficou assim após a obra dessa estação de BRT. A prefeitura de Olinda já esteve aqui. A gente já mostrou o problema que tem na rua, mas não... Porque não está descendo a água. Tem três horas da manhã. Direto, direto. Está sem dormir, então. Sem dormir, sem dormir. Só tirando água. Olha, por meio de nota, a Secretaria de Serviços Públicos de Olinda informou que a rua Valdemar Lima, mostrada várias vezes aqui, inclusive no Brasil Urgente, lá em Salgatinho, recebeu intervenções de macro e micro drenagem nos últimos cinco meses. Porém, o prazo necessário para a conclusão das obras é bem maior. Sobre as chuvas, em outros bairros, os serviços seguem em andamento, mas por conta da alta demanda, nem todas as vias contam com obras concluídas. Obra para poder facilitar o escoamento da água, a prefeitura quer dizer. E a prefeitura diz ainda nessa nota que, visando o inverno, está sendo feito aí trabalho de limpeza em canais e desobstrução de galerias também.